Mais dois casos de ataques de raposas foram registrados no município de Caxias Um na zona urbana e outro na zona rural O da zona rural foi no povoado Arara, terceiro distrito Onde a unidade de vigilância em zoonoses já foi à localidade O caso aconteceu no dia 19 de fevereiro, no trajeto para uma roça do povoado Lá na quarta-feira, se não me falha a memória, 19 de fevereiro O cidadão lá dos animais, lá da localidade Ele estava se deslocando para a roça dele Quando ele escutou aqueles uivados, o animal estava se manifestando E os cães dele, ele tem nove animais Passaram dele e entraram em confronto com a raposa Ele percebeu como o mato era fechado, ele não dava para ver Mas viu que os animais eram mordidos por ela Porque ele veio enquanto um deles gritava Certo que foi até, finalmente, ela veio a óbito E ele conseguiu, aí sim, depois de tudo, ele conseguiu olhar lá e realmente era uma raposa Neste mesmo ataque na zona rural, embora a raposa tenha sido morta Os cães que foram atingidos durante a briga com a raposa estão morrendo O que fez com que a UVZ enviasse a amostra de um dos cães mortos para São Luís A fim de que seja analisado em laboratório Para que seja constatado ou não a existência do vírus da raiva Atualmente, existem seis casos confirmados de raiva no município O que nos chamou a atenção, ontem estava com nove dias Era o terceiro animal dele que morria Depois que teve essa contenda com essa raposa Para nós seria importante se a gente tivesse pego Em tempo hábil, né, a raposa para retirada do crânio Isso não foi possível, não aconteceu Nós perdemos o fio da meada aí, né Mas nós capturamos o crânio do animal dele Do animal de estimação, o cachorro dele Que morreu ontem de manhã E à tarde, como nós estávamos lá Nós fomos, retiramos e já mandamos para São Luís Para ser exatamente examinado Nós estamos aí tentando ver uma possibilidade Se a gente consegue, em tempo hábil, um resultado satisfatório sobre isso Um segundo caso ocorreu na zona urbana de Caxias No bairro Novo Tamarineiro Onde uma raposa apareceu durante o sábado de carnaval Por volta das 15 horas Em confronto com os cães que pertencem a seu regional do Dias Os três animais saíram feridos pela raposa Que fugiu Um dos cachorros ficou muito ferido Veio muito sangue nele Aí eu fiquei muito preocupado Tentando ver se eu conseguia matar ela Mas não consegui matar Só eles ficaram feridos Aí eu fui lá no centro de zona urbana Vieram vacinar O caso da zona urbana é bastante interessante O ano passado Uma senhora veio nos dizer que uma raposa apareceu lá no meio da rua Ali nas proximidades da sulina E todo mundo ficou assustado O certo é que terminaram matando o animal Mas nós também, como devíamos saber Já havia ocorrido Não tinha como E como forma de prevenção Os profissionais da UVZ já vieram Aqui ao Novo Tamarineiro Para poder desenvolver a imunização Dos outros animais domésticos Afim de evitar que eles sejam contaminados Ou que essa situação possa ocorrer Ninguém sabe ainda se a raposa estava infectada com o vírus da raiva O coordenador da UVZ afirma que está produzindo um relatório Que será enviado à Secretaria Municipal de Saúde Informando sobre a ocorrência Para que as medidas cabíveis sejam tomadas Por isso